Olá, bem-vindo ao Giro de Notícias do canal Márcio Novaes. Se você for novo por aqui, peço que se inscreva e deixe o seu joinha. Notícia urgente. Infelizmente, a Global Vivo, no jornal, comunicou que morreu Harry Belafonte, o ativista e cantor conhecido como o Rei do Calipso. Ele morreu aos 96 anos de idade. O artista faleceu em Nova York. Ele foi confidente de Martin Luther King, fez parte do governo Kennedy, criou o USA for Africa e se tornou o primeiro negro a ganhar o Emmy e o Tony. Fãs e amigos lamentaram a morte dele nas redes sociais. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento de Harry Belafonte. Que Deus o receba em seus braços e conforte o coração dos familiares e amigos. Vamos agora para a segunda e última notícia. Comunicado urgente. Michele Bolsonaro admite ter recebido o segundo pacote de joias sauditas no Alvorada. A ex-primeira-dama confirmou informações. Ouça o que ela falou durante sua participação em um evento do PL na Câmara dos Deputados. Essas joias que chegaram no Alvorada foram as joias masculinas. Estão associando ao primeiro caso. Quando eu falei que não sabia e não sei mesmo. Tanto que as primeiras estão apreendidas na Receita e essas do Alvorada estão na Caixa Econômica Federal. Ao ser questionada sobre a ilegalidade da entrada das joias no Brasil. Michele não deu detalhes. Mas disse que tudo foi feito pelo trâmite administrativo. E você? O que acha deste caso? Deixe aqui nos comentários. A sua opinião é muito importante para o canal. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes. E até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.